O nosso querido Melão, tá lá na Dinamarca, andando de scooter aí com aspas E ele foi trocar uma ideia com ele, com o nosso menino aspas, então se liga aí Eu tava andando aqui pro Copé, eu encontrei esse menino aqui, ó Ouvi dizer que vocês gostam dele E que papo é esse, tá acordando 4, 5 da manhã pra jogar ranked, mano? Tem que jogar muito, né? Porque a ranked aqui, eu tenho certeza que ela é um nível mais alto e rente jogar Jogando, você vai deixando a mira mais, pegando muito, mais dura Esse grupinho também é um grupinho difícil, né? Além da cruzão enfrentar, ainda tem a óptica, tem a X7, enfim Tá um grupo chato, ansioso pra enfrentar os norte-americanos Ah, vai ser o remete, né? Tá um a um, a gente ganhou um e perdeu uma, né? Vamos buscar esse remete aí, né? Tá certo, Aspinhas, muito obrigado, boa sorte aí É isso, faço L? Faço L Faço L, rapaz